Sim, promessas fiz Fiz projetos, pensei tanta coisa E agora o coração me diz Que sou em teus braços, meu bem Eu ia ser feliz Eu tenho esse amor para dar O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer E prometi Apagar da minha vida este sonho E veio o coração me diz Que sou em teus braços, amor Eu ia ser feliz Que sou em teus braços, amor Eu posso ser feliz Que sou em teus braços Eu tenho esse amor para dar O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer E prometi Apagar da minha vida este sonho E veio o coração me diz Que sou em teus braços, amor Eu ia ser feliz Que sou em teus braços, amor Eu posso ser feliz